Setúbal de novo na rota do Circuito Mundial de Natação de Águas Abertas. Conferência recolhe contributos para plano estratégico municipal de cultura. Economia local recebe balão de oxigênio de ajuda a empresas e famílias. Bem-vindos ao Setúbal 360. 9 milhões de euros vão ser injetados na economia local. Esta é mais uma das várias medidas que a Câmara Municipal tem vindo a adotar para atenuar os efeitos da crise nas empresas e nas famílias. A decisão foi anunciada no dia 23 pelo Presidente da Autarquia, André Martins. De acordo com o Autarca, está a ser feito o levantamento das empresas com faturas mais atrasadas, sendo que o montante atual a canalizar para estes pagamentos deverá rondar os 8 milhões e 600 mil euros. Os restantes 400 mil euros destinam-se a cumprir os compromissos estabelecidos com as associações e coletividades do Conselho. A injeção destes 9 milhões de euros na economia local junta-se a um conjunto de medidas extraordinárias aprovadas pela Autarquia para o ano 2023, que visam a mitigação dos efeitos da crise económica e social no Conselho. A comunicação e a captação de público, principalmente jovem, foram no dia 26 temas em destaque na Conferência Municipal de Cultura de Setúbal. Um encontro onde foi recordada a transversalidade da cultura, abrangendo assuntos como o ambiente, a educação, a inclusão social ou o património. Depois de um dia com quatro grupos de trabalho, o Cinema Charlo Auditório Municipal acolheu a sessão plenária da Conferência, um dos vários instrumentos para a elaboração do Plano Estratégico Municipal de Cultura de Setúbal 2022, na qual a população e a comunidade artística puderam dar os seus contributos. O Vereador da Cultura, Pedro Pina, mostrou-se satisfeito com a participação das pessoas e com os contributos que deixam para a elaboração do Plano. Tem mais uma etapa do Plano Estratégico de Cultura de Setúbal. Foi um dia repleto de discussão, de reflexão, com vários painéis, onde a contribuição de todos aqueles que quiseram vir até o nosso encontro, refletindo, criticando, construindo, convergindo, divergindo, para aquilo que é um processo que acreditamos que será fundamental para a construção deste Plano Estratégico. Além desta conferência, o processo de criação do Plano Estratégico Municipal de Cultura inclui diversas ações. O inquérito online, disponível no site da autarquia, está disponível até o final de dezembro. Setúbal volta a estar na rota do Circuito Mundial de Natação de Águas Abertas, ao receber a 27 e 28 de maio a segunda etapa da FINA Open Water Tour 2023. O calendário da competição, anunciado no dia 17 pela Federação Internacional da Natação, é composto por seis etapas a realizar ao longo do ano. A etapa no Rio Sado decorre, como habitualmente, a partir do Parque Urbano de Albarquel, espaço ribeirinho que proporciona todas as condições para a realização do evento desportivo. Às características naturais singulares da cidade, acresce a capacidade e qualidade organizativa, já demonstrada pela Câmara Municipal de Setúbal e pela Federação Portuguesa de Natação, e reconhecida internacionalmente. O presidente da Câmara Municipal, André Martins, apresentou no dia 23 um investimento de 6,3 milhões de euros a realizar na União das Freguesias de Setúbal, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O objetivo é, afirmou a Autarca, melhorar a coesão social naquele território e suportar um conjunto de ações materiais e imateriais, com um custo global de mais de 9 milhões de euros. É o resultado de um trabalho intenso, trabalho que é a consequência do estabelecimento de parcerias, com várias instituições do nosso Conselho, e, acima de tudo, de um processo de construção e integração de visões e ideias, algumas bastante distintas. Mais um passo decisivo no caminho da melhor coesão social, por via de ações materiais e imateriais que alcançam várias zonas da cidade. Partindo do diagnóstico apresentado, é a ambição nesta operação contribuir para a afirmação da União das Freguesias de Setúbal como um território coeso, que tenha menos assinterias no acesso a oportunidades e servir como território ativo e participante no desenvolvimento do Conselho. A operação vai concretizar esta ambição, o alargamento da participação de todas as comunidades da Freguesia, a partir das suas marcas. Os cerca de 6,3 milhões de euros de investimento contratualizado repartem-se em intervenções físicas, cerca de 69% do montante total, e em ações imateriais. A construção do Centro Educativo Barbosa do Bocage, no bairro do Liceu, e as requalificações do Campo de Jogos das Pedreiras e do Pavilhão João dos Santos, ambos no viso, destacam-se entre as intervenções a realizar. O Coral Infantil de Setúbal e a Sociedade Musical Providência fizeram anos. O Presidente da Câmara Municipal participou no programa cumulativo do aniversário das duas coletividades. Em Azeitão, no dia 26, André Martins felicitou a Sociedade Filarmónica Providência pelo centésimo quadragésimo segundo aniversário, sublinhando o papel desempenhado pelas coletividades na difusão cultural no Conselho. As coletividades são uma fonte de vida e de dinâmica nas nossas sociedades. Sempre foi assim e é muito importante que continue a ser assim. As coletividades são essa representação maior da vida em sociedade. É aqui que nós também promovemos a nossa cultura e daqueles que vivem connosco. Isso é outro componente muito importante da nossa vida, de uma sociedade democrática, de uma sociedade participativa. Esta coetividade, como as outras, pode contar com a Câmara Municipal de Segura. É essa também a responsabilidade que nós temos. No dia seguinte, no Fórum Municipal Luísa Todi, o Autarca assistiu ao concerto comemorativo dos 43 anos do Coral Infantil de Setúbal. André Martins agradeceu e saudou a vitalidade da instituição setubalense. Muito obrigado a todos que nos proporcionaram hoje chegarmos ao fim dos 43 anos aqui. A Câmara Municipal cabe, naturalmente, acompanhar estas associações, estas coletividades e procurar também, dentro das suas possibilidades, apoiá-los para que esta riqueza e o desporto que nós temos no nosso concelho, na nossa cidade, possam continuar. O concerto comemorativo, com direção do Maestro Nuno Batalha e acompanhamento ao piano de Gonçalo Simões, partilhou com o público alguns dos mais famosos temas de música operática. O espírito natalício já invadiu Setúbal. O mercado de Natal na Avenida Luísa Todi e a Feira de Natal no Largo José Afonso têm atraído milhares de pessoas ao coração da cidade. Do mesmo modo, as iluminações de Natal nas ruas do Centro Histórico e da Baixa Comercial e em alguns edifícios públicos têm efeito a delícia das famílias que aproveitam para captar instantâneos para mais tarde recordarem. A animação é também uma constante no Natal em Setúbal 2022. Consulte o programa detalhado em monotrasetubal.pt ou na página de Facebook da Autarquia. A Liga Portuguesa contra o Cancro no âmbito da sua missão de prevenção secundária efetua rastreio de cancro da mama às mulheres entre os 50 e os 69 anos conforme planeamento de 2 em 2 anos. A Liga Portuguesa contra o Cancro está a realizar rastreios gratuitos do cancro da mama no Conselho de Setúbal a mulheres dos 50 aos 69 anos. A iniciativa decorre até 16 de fevereiro de 2023 na Unidade Móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro parqueada junto do Centro de Vacinação Covid-19 no CAIS 3. O rastreio realiza-se de segunda a sexta-feira das 9h20 da manhã à 1h da tarde e das 2h às 5h40 da tarde. A Companhia de Ópera de Setúbal apresenta no Fórum Municipal Luisa Toddy a ópera Carmen de Bizet. Estreada em março de 1875, a última ópera de Jorge Bizet, considerada a sua obra-prima e uma das mais populares de sempre, sobe a palco nos dias 2, 3 e 4. As sessões têm lugar às 9h da noite nos dias 2 e 3 e às 5h da tarde no dia 4. Os bilhetes custam 10€ para a plateia e 8 para o balcão e podem ser adquiridos no Fórum Luisa Toddy ou em bol.pt. Está para breve o início da execução da empreitada que vai aumentar de forma decisiva a capacidade da Estrada da Mitrena via de acesso a uma zona industrial de relevância nacional. A gestão da via já passou da Infraestruturas de Portugal para a Câmara Municipal e a obra vai avançar, como explica José Madeira, chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes da Autarquia. É uma estrada que já passou para a jurisdição da Câmara. Houve um auto de transferência ou um acordo de mutação dominial com as infraestruturas de Portugal no sentido da estrada passar para a Câmara com transferência de verba, também com transferência de verba por parte do PRR e o que vai permitir e que já está um concurso em andamento, o que vai permitir a beneficiação desta estrada. Portanto, a intenção é haver um reforço e ter um novo pavimento em toda a via e também uma melhoria ao nível das laterais da própria estrada com a execução de passeios, ciclovias, de forma a garantir que os próprios trabalhadores possam vir para esta zona, deslocar-se em bicicleta e dar melhores condições também de acessibilidade aos modos pedonais. Terá também a possibilidade de ter recortes para transportes públicos também, que é um dos problemas também na acessibilidade desta zona. A empreitada necessária para concretizar esta obra, considerada prioritária, foi adjudicada por perto de 4 milhões de euros. A Câmara Municipal está a repavimentar um troço de cerca de 430 metros da rua Vinha da Sardinha na aldeia de Oleiros, em Azeitão. O objetivo da intervenção, que implica a colocação de cerca de 315 toneladas de massas asfálticas adquiridas pela Junta de Freguesia de Azeitão, é melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária. Os trabalhos estão a ser realizados com meios humanos e materiais próprios da autarquia e consistem na fresagem do pavimento, seguida de limpezas e execução de uma nova camada de betão betuminoso. A 5 de dezembro assinala-se o Dia Internacional do Voluntariado. Os tobalenses são por natureza solidários e o voluntariado é uma das importantes manifestações de altruísmo. Fomos saber que tipo de voluntariado praticam as nossas gentes. Sou voluntária na Associação Equação Relâmpago Projeto Estrelinha é uma associação de resgate e reabilitação de animais errantes cães e gatos. Eu sou voluntário na SEIS apresente formações de xadrez. Fazemos parte da equipe de segunda-feira de voluntárias que dá apoio à Refood de Setúbal. Estamos aqui neste espaço há cerca de dois anos e que conseguimos face às características das limitações de espaço que temos dar apoio a cerca de 45 famílias necessitadas. Ser voluntária na causa animal é um papel de extrema importância para as associações e para quem trabalha nesta área e para quem dedica muito do seu tempo a este tipo de intervenção. É também extremamente gratificante e principalmente se gostarmos de animais e se for algo que nos dá prazer e além de fazer então ainda melhor. Cada equipa integra cerca de quatro ou cinco voluntários que fazem a distribuição dos alimentos pelas respectivas famílias. Alimentos esses que nos chegam através de outros voluntários que recolhem alimentos dos nossos parceiros primeiramente restaurantes supermercados pastelarias cafés e vêm até nós e nós os voluntários a cada dia recolhemos recolhemos trazê-nos e nós tentamos distribuir da melhor forma às famílias que nos são indicadas. Há muito trabalho a fazer nas associações de animais não só de passar tempo com eles mas também de toda a organização toda a limpeza participação em campanhas há muitas coisas que nós podemos fazer nas associações de animais e há muito desse trabalho que eu acabo por fazer também juntamente com outros colegas voluntários e por isso sim esta é a minha experiência de voluntária. Tem sido uma experiência que me tem completado enquanto pessoa e ver que nós estamos a ajudar faz-me crescer e faz-me evoluir e vejo que é necessário este tipo de trabalho não é um trabalho porque nós estamos aqui por vontade própria nós estamos aqui porque queremos e porque temos se calhar uma avante a levar à frente e neste caso o meu é ajudar mais e mais pessoas e acho que toda a ajuda é necessária não sei se a Flumena pensa da mesma maneira exato nós estamos aqui a representar o dia de voluntariado que é dia 5 e faço mais uma vez um apelo a todos os jovens que queiram conhecer modalidade dado que há pouca oferta em Setúbal a vir jogar xadrez e a aprender a jogar xadrez porque eu acho que os xadrez têm uma mais-valia em termos sociais em termos desportivos e em termos pessoais por isso venham estamos a precisar de voluntários portanto está aberto o desafio voltamos na próxima semana a cada um de vocês a cada um de vocês a cada um de vocês Obrigado.